O Zephyrosauro, que significa lagarto do vento do oeste, é um gênero de dinossauro ornitixiano O Zephyrosauro é baseado em um crânio parcial e fragmentos pós-cranianos descobertos na formação cloverle do cretáceo inferior Isso e muito mais vocês vão aprender sobre o espécie, mas enfim, bora lá Hans de Ettersués nomeou seu novo gênero em reconhecimento ao fóssil encontrado no oeste da América do Norte E Charles R. Schaff, que encontrou o espécime O espécime tipo é composto por fragmentos de mandíbula, a caixa craniana e ossos associados Várias vértebras parciais e fragmentos de costela Ele descobriu que o novo gênero representa uma linhagem anteriormente desconhecida de Ripsilofodon Um táfrico agora considerado não natural, semelhante em alguns aspectos ao Ripsilofodon Devido a natureza fragmentária do tipo e a falta de restos adicionais Os Zephyrosauro não atraíam muita atenção recentemente Quando dois eventos separados trouxeram mais reconhecimento Primeiro, Marta Kuter, em resumo de 2003, relatou novos restos desse gênero Em estudos no Sam Noble Ochilaruma Museum of Natural History Incluindo os restos de pelo menos sete indivíduos com ossos de todas as regiões do corpo Então, Stanford, 2004, publicado em pegadas de dinossauros na formação Pato Chente De Marilândia e Virgínia Que eles chamaram de Ripsilochinos marilândicos E atribuíram a um animal semelhante aos Zephyrosauros Com base nas proporções das mãos e pés Zephyrosauros ainda é muito e completamente conhecido Entre outras características distintivas Tinha uma face íngreme Uma saliência elevada a uma mandíbula superior E uma saliência maior na massa do rosto Alguns ossos Alguns dos ossos também podem ter permitido o movimento dentro do crânio Sinesia craniana Como outros Orodromines Tinha dentes de bico Vários estudos sugerem que Zephyrosauros e Orodromeus Estão intimamente relacionados Principalmente em virtude de ambos terem chifres em suas bochechas Outros estudos tiveram dificuldades em classificá-lo Devido a escassez do material original O Oricdo Dromeus também compartilha várias características com Zephyrosauros e Orodromeus Algumas das quais podem estar relacionadas à escavação A análise filogenética na década de 2010 Classificou os Zephyrosauros como parte da família T-Celossauri-Tai Os Zephyrosauros teriam sido um herbívoro pequeno, rápido e bípede Como Orodromeus e Oricdo Dromeus Pode ter escavado também E esse foi o vídeo Espero ter gostado Se gostou deixe seu like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha com a nossa família E comenta o seu vídeo Eu decidi tirar esse dinossauro novo aqui no canal Meio desconhecido E que não aparece em quase nada Né? Pra mudar um pouquinho Aquilo dinossauro no canal Não é só ficar pegando o mesmo Então É galera Até o próximo vídeo Tchau Falou